Bom dia, solta a sonda aí amigos pescadores, praia do Pontal, 6h20 da manhã, tá um pouco tarde pra quem quer pegar o serãozinho da manhã, mas tá valendo, a maré tá um pouco baixa ainda. Pensado ainda pega um pedaço de subida de maré aí, vamos ver o que que dá. Tá aqui, sim, só um fleschinho. Aí vai. Olha como é que ele saiu ó, no offset, com o shed, na montagem anti-enrosco, com o chumbo solto. Ó, já tinha batido plug, já tinha batido camarão, deu umas pancadinhas no camarão, mas não pegou, eu montei ó. O shedzinho anti-enrosco. Chumbinho, norrapalo, arrasta bem na estrutura, pra ver se sai o peixinho. Baiacu, fez o favor de cortar, aproveitar pra mudar de cor. Se é que eu tenho algum shed aqui, acho que não. Tem um outro que tá no offset já rasgado. Grandão aqui que tá no offset. Ainda que tá novos pedaço. Tem uma pancada. Ainda que tá novos pedaço. Pra ver se você tem um pedaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei o caminho! Mais um no shed anti-enrosco A CIDADE NO BRASIL Manhoso! Mudar o trabalho, tem que fazer trabalho lento, tem que fazer trabalho rápido, alternar... Tá difícil, tá fácil não! Mudar o trabalho! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau. 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 Tchau.